Com a nova geração de consoles chegando agora no final de 2020, a gente está ansioso por qualquer novidade, qualquer anúncio, qualquer informação do Playstation 5 e do Xbox Series X. Seja um dos seus jogos, seja um de configurações, seja de como eles vão rodar, a gente está muito, muito ansioso e sedento por informações. E olha, a informação que a gente vai trazer para vocês hoje, com certeza é muito mais do que surpreendente. Porque nós estaríamos vendo um momento de mudança completa do que a gente está vendo da indústria, que poderia indicar uma grande reviravolta na corrida de consoles. Galera, quem falou com vocês é o Leandro da Central, e agora eu, White, vamos passar para vocês essa notícia. De acordo com uma notícia recente, de acordo com um vazamento de desenvolvedores, boatos de desenvolvedores, o Playstation 5 é mais fraco que o Xbox Series X. Cara, eu não preciso nem dizer que isso daqui seria uma grande mudança, considerando que todo mundo falava que não, o Playstation rodava melhor, não, o PS4 rodava melhor. E agora a gente vai começar uma nova geração com o contrário, com o Xbox rodando mais forte que o Playstation. E, cara, isso vai poder impactar muito a corrida de consoles da nova geração, não é mesmo? Sim, a gente teve o Play 4 sendo melhor que o Xbox One, claro, por diversos fatores que a gente já comentou aqui em diversos vídeos, né, da TV, TV, né, marketing totalmente errado, na minha opinião. E eles sacrificaram um pouco ali da performance dos jogos para poder trazer essa parada mais multitarefa, né, e agora com o Series X com 12 teraflops, que já foi confirmado pela Microsoft, a gente pode ter uma reviravolta de um console da Microsoft sendo mais forte do que da Sony, né. Vamos ver se esses rumores se concretizam e a gente vai debater com vocês sobre eles hoje. Exato, nós vamos passar todas as informações, vamos debater, vamos dar as nossas opiniões sobre o assunto, mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, foi algumas semanas atrás, né, logo no final de fevereiro, que foi revelada a lista de specs oficiais, de especificações oficiais do Xbox Series X. A gente trouxe inclusive um vídeo aqui na central, né, falando do monstro que ele vai ser, a gente está falando de mais de 12 teraflops de capacidade gráfica, a gente está falando de suporte a 8K, a gente está falando de uma capacidade de processamento junto com um sistema de SSD, que basicamente vai eliminar as telas de carregamento. Então, assim, o Xbox Series X vai ser um monstro, vai ser um monstro, não tem como negar isso. E, apesar da gente já ter bastante informação sobre o console da Microsoft, está faltando informação sobre o PS5, tipo, a gente não sabe nada do PS5. Como alemagem, a gente já viu o logo, né, a gente já viu o logo do PlayStation, a gente já viu o dev kit do PlayStation, e a gente já viu alguns papos da Sony sobre o controle, sobre como ele vai rodar, sobre tela de carregamento. Tem algumas coisas bem semelhantes, né, tipo, Ray Tracing vai ter nos dois, SSD vai ter nos dois, a gente não sabe ainda, na verdade, né, da Sony, mas eu espero também que tenha alguma coisa relacionada com jogos sendo lançados cross-gen e você não tendo que pagar duas vezes, né. A Microsoft vai ter isso, já foi confirmado, e eu espero que a Sony também faça, né. Exato, mas a questão é que, pro PlayStation, a gente não tem muitas informações ainda. A Sony tá guardando tudo com sete chaves, né, duzentas chaves, eles não falam nada. Duzentas chaves, exato, enquanto a Microsoft já mostrou o console, já falou da capacidade, já falou specs. É o meu refrigerador. O novo frigobar da Microsoft tá muito poderoso. A Brastemp da Xbox tá incrível, sério, tá muito forte. Ou a bazuca do fio, né, tem até a foto, engraçado. A bazuca do fio tá um monstro, velho. E a gente tá esperando por mais informações, talvez o preço, talvez gameplays, na própria E3, quer dizer, não vai ter mais E3, né. Cancelaram a E3 devido ao ser vírus, mas tá esperado que mesmo assim a Microsoft vai fazer um evento digital, talvez no mesmo período da E3. A E3 tá tentando fazer um evento digital, tipo, juntar diversas conferências digitais, sabe, diversas apresentações, e mantendo uma live stream mesmo. Mas independente disso, quando tem o evento de revelação como se fosse na E3 este ano, a gente já tá esperando mais informações do Series X. E enquanto isso, como a gente tá num breu total com o PlayStation 5, fica-se aquela dúvida. Tá, mas como que ele é em relação ao Xbox Series X? Ele é mais bonito? Ele é mais poderoso? Quais são os jogos? A gente sabe poucas coisas sobre o PlayStation 5. E olha, um vazamento recente, um boato recente de desenvolvedores de jogos pode indicar que o PlayStation vai ser mais fraco, vai ser menos poderoso que o Xbox. Recentemente, uma mensagem enigmática foi enviada no fórum NeoGaff, e o que aconteceu foi que os fãs decifraram essa mensagem codificada, olha só, foi uma imagem codificada. Ou os hackers, né. É hacker, velho. É desenvolvedor postando imagem codificada, que foi um post pelo usuário chamado Odeon. Ele anteriormente foi verificado como um desenvolvedor de jogos em algum lugar, ele é desenvolvedor. E ele entregou diversas mensagens sobre o PlayStation 5 em uma imagem enigmática que ele tinha postado anteriormente. Algumas dicas, alguns vazamentos foram exagerados, né. Mas ainda assim, ele é verificado como um desenvolvedor, e ele já fez vazamentos anteriormente. E de acordo com esse novo vazamento dele, foi decifrado pelos usuários que, pela mensagem do Odeon, o PlayStation 5 vai rodar um total de 11 Teraflops de GPU, com 52 unidades de computação, com clock de 1743 MHz. Para as pessoas que não estão entendendo nada, basicamente, 11 Teraflops significa que vai ser o dobro do poder de um PlayStation 4 Pro, e 10 vezes o poder de um PlayStation 4 de lançamento. Ou seja, é muito poderoso, é muito forte. Tanto é que estão falando que vai ter um novo jogo aí do PlayStation 5, o Martins Dead, que vai tentar ter gráficos fotorealistas. Então assim, vai ser também um monstro. Vai ser eu também um monstro. Mas, apesar de ser um monstro, 11 Teraflops ainda são menos do que quando comparados com o Xbox Series X. Porque foi confirmado, né, nos specs, faz muito tempo inclusive do Series X, que o Xbox Series X vai ter mais de 12 Teraflops. E isso quando ele foi lá anunciado há um tempo atrás. Até o seu lançamento, pode se mudar coisa, pode se atualizar ainda o desenvolvimento do console, e talvez o Xbox Series X até consiga bater mais do que 12 Teraflops de capacidade de processamento. Então assim, só nesses numerozinhos, a gente já vê que o PlayStation sai perdendo em relação ao Xbox. E aí você pode pensar, mas gente, é 11 Teraflops versus 12 Teraflops. Não é tão forte assim. Mas galera, um Teraflop de diferença é a mesma potência basicamente de um PlayStation 4 original de lançamento. Entendeu? A diferença entre o PlayStation 5 e o novo Xbox Series X vai ser um PlayStation 4 de gráficos. Então assim, é muita coisa quando você parar pra pensar. Pode fazer uma diferença principalmente em quadros e em qualidade de imagem. Então a gente pode pensar que é só numerozinho, mas quando a gente colocar os dois lado a lado, pode ter uma diferença até que gritante dependendo do jogo, não é mesmo? É, tipo assim, claro que isso aqui são rumores, né? Caso se confirme esses rumores aqui de 11 Teraflops, a gente comparando, por exemplo, o Xbox One X, que tem 6 Teraflops, com o PlayStation 4 Pro, que tem 4.2, é uma diferença já menor. Porque você tinha ali 1.8, agora você tem 1 Teraflop de diferença, né? Pensando nisso aqui. Mas, se você lembrar uns vídeos passados aí, praticamente todos os vídeos que a gente fala de PlayStation 5, o que eu falo pra você, Len? Que nessa geração, eu acho que vai ser muito difícil a gente ter uma disparidade tão grande entre os consoles. Porque a gente vê muitas funcionalidades entre os dois, e a gente também vê aí que 11 versus 12 é uma diferença? É, mas não é tanto assim, né? Então, eu acho ainda que a questão é, o público sempre vai pro console mais poderoso. Isso é inegável. No começo da geração foi assim. Se você quer jogar... Porque, assim, a gente tem dois tipos de públicos, né? Tem o público do PC e o público do console. São pessoas diferentes, tem perspectivas diferentes, tem gostos diferentes. O cara do PC, ele tem aquela tara de mudar a placa de vídeo pra mais poderosa no mês seguinte, que acabou de comprar uma, tá ligado? É basicamente isso. E o cara do console, não. Então, se o cara quer jogar multiplataforma no console, quero jogar Resident Evil, quero jogar FIFA. O cara vai tentar sempre escolher o console mais forte. Nem que seja o gráficozinho melhorzinho, uma grama melhor, uma água mais bonita, um reflexo melhor no Ray Tracing, sabe? O cara vai escolher o console que tem mais poder, tá ligado? Então, na minha opinião, o console que tiver mais poder, no caso, o que tá se confirmando até agora, né? Se confirmar esse rumor, seria o Xbox? Ele já sai um pouco na frente. Porque o cara vai pensar nisso. Claro que tem outros fatores. jogos, tem também o serviço. A gente não sabe muito ainda sobre as duas empresas. A Microsoft falou mais. Mas tem que esperar a Sony pra gente botar tudo ali numa balança. E, claro, na hora você vai decidir qual que é o console pra você. Mas, se você comparar só poder, na minha opinião, faz muita diferença você ter um console mais forte. Porque você tem muito mais jogo multiplataforma do que jogo exclusivo, né? Com certeza. E como você falou, a galera quer poder jogar os jogos multiplataforma, os jogos de outras empresas. No talo. No talo, exato. Quando você teve o lançamento do Xbox e do Playstation 4, os gráficos foram um grande diferencial. Hoje em dia, como você falou, eu acho que os gráficos estão ficando mais semelhantes. E o grande disparelho vai ficar entre serviços, assinaturas e jogos. Mas, os gráficos ainda vão ser sempre um grande ponto. Mas a galera vai ficar fazendo comparação. Ah, esse tem 12 e esse tem 11. Qual que eu compro? Ah, vou comprar o que tem mais. É sempre assim. Então, ainda vai ter... Sempre vai ser muito forte a questão de diferença qual que tem mais poder. E, nesse aspecto, quem vai estar começando na frente é a Microsoft. E vale citar também que, se isso não se confirmar aí, e, sei lá, o Playstation lançar com 12,5, 13, aí a galera vai escolher o Playstation. É tipo isso. Exato. Porque, para algumas pessoas, tudo que importa é o gráfico. Entendeu? Então, a gente tem que considerar essas opções. Como a gente tinha falado no começo, o Xbox One começou a corrida contra o Playstation 4 perdendo. Por quê? Logo no marketing, o console já era focado em que? Em televisão. Ele queria ser o centro de entretenimento da sua sala. Ele ia rodar coisa, ia rodar Skype, ia rodar isso aqui separado, tela dividida. Ele era para ser mais como uma caixa de várias coisas do que apenas um console de videogames. E aí, devido a essa situação, que, por sinal, eu achava muito legal o fato do Xbox rodar várias coisas na tela, mas, devido ao fato dele fazer isso, foi comprometida a capacidade gráfica. Então, o console rodava pior do que comparado ao Playstation 4. O Playstation 4 rodava mais bonito, mais rápido, melhor, pelo fato de que o Playstation 4 só fazia, basicamente, o trabalho dele, que é rodar jogo. O Xbox queria fazer mais do que só isso. E aí, isso comprometeu. Então, quando você teve o lançamento do Xbox One com o Playstation 4, ficou nítido. Ficou uma diferença para muitas pessoas que valia mais a pena pegar o Playstation 4 porque rodava melhor. Ah, eu não estou nem aí. Eu estou comprando um console para jogar jogo, não para ficar mexendo em Skype. Então, tem galera que foi direto para o Playstation 4. Se essa situação se repetir agora, com essa nova geração de consoles, e foi isso que está rolando no vazamento, quem vai estar na frente, quem vai se dar bem nessa história toda, vai ser o Series X. Porque ele vai ter mais capacidade gráfica, vai ter mais poder, e pode ter certeza que, para muitas pessoas, como a gente falou, é só isso que importa. Então, novamente, não levem isso como verdade absoluta, são só rumores. Pode ser de um desenvolvedor, mas, ainda assim, as coisas podem mudar, né? Pode ser que a Sony, sei lá, atualize, descubra alguma coisa e consiga rodar até mais poderoso que o Series X, né? Com mais ainda, mas, olha, eu honestamente, eu acho que vai ser mais ou menos isso, viu, White? Porque a Microsoft mudou tanto nos últimos anos. Depois que trocaram o diretor do Xbox, né? Da sessão de Xbox para o Phil Spencer, o Phil Spencer só está tomando duas decisões. Ele salvou, né, a divisão. Com certeza, ele salvou o Xbox. E agora, ele está focando em quem? Em poder. A gente viu isso com o lançamento do Xbox One X, não é mesmo? Ele fala toda hora, né? Eu quero construir o console mais poderoso. Eu quero ser o líder de mercado em questão de poderio. E a gente está tentando acreditar nele, né? Então, se tudo se concretizar, as falas dele, os rumores, é o que eles estão planejando, né? É, e já aconteceu. Como você mesmo falou, o Pro, comparado com o Xbox One X, o Xbox One X é mais poderoso que o Pro. E esse fato da Sony estar, tipo, não digo se escondendo, mas tentando esconder o jogo o máximo que ela pode, talvez também tenha algo relacionado a isso. Porque, sei lá, o Xbox está mostrando tudo. Visual, sistema de refrigeramento, tem lá a caixinha que vai ter para não aquecer tanto, o console é grande, né? É bem menor que um gabinete de PC, né? Mas vai ter uma melhor ventilação ali, né? E a Sony deve estar pensando assim, cara, o que a gente pode fazer aqui? Talvez seja isso também, né? A gente não sabe. Exato. Como a gente está numa incógnita, a gente não pode afirmar nada. Mas isso, com certeza, pode ser indicativo de que eles não sabem do que fazer. Eles querem mudar, talvez. Talvez eles estejam mais fracos. Não sei. Talvez eles estejam mais fracos, a gente não sabe. Mas, por hora, por hora, tudo que está indicando é que a Microsoft está com o console mais poderoso. A gente já viu isso com o Xbox One X versus o PlayStation 4 Pro. E se isso estiver se mantendo, se os investimentos da Microsoft estiverem rendendo, vai ser exatamente isso que vai rolar na próxima geração de consoles. Olha, independente de quem for mais poderoso, quem for mais fraco, eu só sei que eu estou muito hypado. Vai ser uma nova geração, vai ser uma nova competição. Eu quero ver o que essas empresas vão fazer para conseguir ganhar os consumidores. E, no final, quem sai ganhando, é claro que somos nós, gamers, que teremos novas opções de jogos, novos consoles para poder optar. E, é claro, se der tudo certo, muitas ótimas lembranças dessa nova geração que está começando, não é mesmo? Portanto, galera, agora que vocês estão cientes sobre essas novidades do PlayStation 5 e do Xbox, eu pergunto para vocês. Qual é a sua opinião? Quem você acha que vai ter o console mais poderoso de todos? Quem vai sair na largada? Quem vai ganhar a nova geração? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever, clicar no sininho de notificações para eu não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Mais.